Bralaco, barco, forró, forró, a bruta da Bahia Falando de amor Eu sei de meitigar o seu amor De ser o seu escravo, seu cachorro, o lambedor Tô espancado de levar a pancada desse amor Bora, bora, galerinha, balacubaca ao vivo, papai, falando de amor Gravando ao vivo no estúdio C.B. Som A Bruta da Bahia Desnecessário Me negar esse amor É um absurdo Brincar com a minha dor Desenganei do mundo Não sinto mais amor Vou me excluir de tudo que me faz Que me faz sentir saudade, amor Não sei de meitigar o seu amor De ser o seu escravo, seu cachorro, o lambedor Tô espancado de levar a pancada desse amor Não sei de meitigar o seu amor De ser o seu escravo, seu cachorro, o lambedor Tô espancado de levar a pancada desse amor Alô, adeiro, bom fim Essa é pra você, parceiro Desnecessário Me negar esse amor É um absurdo Brincar com a minha dor Desenganei do mundo Não sinto mais amor Vou me excluir de tudo que me faz Que me faz sentir saudade, amor Não sei de meitigar o seu amor De ser o seu escravo, seu cachorro, o lambedor Tô espancado de levar a pancada desse amor Não sei de meitigar o seu amor De ser o seu escravo, seu cachorro, o lambedor Tô espancado de levar a pancada desse amor E essa vai pra Milas e Família E toda a galera do Saquinho E essa vai pra Milas e Família Demar E toda a galera do Mucaba do Vento Você agora vai comer na minha mão Eu tenho pena do que você vai passar Vai preparando o coração cardíaco Pra se ver comigo quando me encontrar Nas revoadas que eu vou mostrar pra você O jeito certo pra aprender a amar Ser esse próprio contínuo Nas noites do mal dormido que me fez passar Vai ter vontade de morrer Quando você me encontrar Contra amor substituta Acordando no seu lugar A conta chegou pra você Pra prova do que sou capaz Já fui tapete pra você Mas no meu coração você não precisa mais Alô Jai, essa vai pra você Você agora vai comer na minha mão Eu tenho pena do que você vai passar Eu tenho pena do que você vai passar Eu tenho pena do que você vai passar Vai preparando o coração cardíaco Pra se ver comigo quando me encontrar Nas revoadas que eu vou mostrar pra você Nas revoadas que eu vou mostrar pra você O jeito certo pra aprender a amar Acordando no seu lugar Acordando no seu lugar A conta chegou pra você Na prova do que sou capaz Já fui tapete pra você Mas no meu coração você não precisa mais Vai ter vontade de morrer Quando você me encontrar Contra amor substituta Acordando no seu lugar A conta chegou pra você Na prova do que sou capaz Já fui tapete pra você Mas no meu coração você não precisa mais Alô Eliane Alô Valdeclay Cadê não esse moral, hein? Rapariga Hoje eu quero você pra me amar Rapariga O que você quiser eu vou pagar E essa vai pra Osvaldo do Pizeiro E Zezinho dos Teclados Alô Valdeclay O Lio vem curar a faça Toda solidão aqui no camaré Lenda, senta aqui comigo Me faça um carinho Peça o que quiser Invade o meu corpo Me ama gostoso Desliza da cabeça aos pés Quero essa noite contigo Pra ver se eu esqueço a minha ex-mulher Rapariga Hoje eu quero você pra me amar Rapariga O que você quiser eu vou pagar Rapariga Hoje você vai ser Minha mulher Hoje eu vou dormir contigo aqui no cabaré Alô Flavão Alô Hernandes Alô Yuri Galerinha massa Alô galerinha do FSU Alô Sporting Hoje eu vim curar a faça Toda solidão aqui no cabaré Lenda, senta aqui comigo Me faça um carinho Me faça um carinho Peça o que quiser Invade o meu corpo Me ama gostoso Desliza da cabeça aos pés Quero essa noite contigo Pra ver se eu esqueço a minha ex-mulher Rapariga Hoje eu quero você pra me amar Rapariga O que você quiser eu vou pagar Rapariga Hoje eu vou dormir contigo aqui no cabaré Hoje eu vou dormir contigo aqui no cabaré Rapariga Hoje eu quero você pra me amar Rapariga O que você quiser eu vou pagar Rapariga Hoje eu vou dormir contigo aqui no cabaré Bora, bora, Camila Liliane Zucca Galerinha lá de Goiânia Alô, meu patrãozinho Simbaldo Lá em Guarulhos e sua esposa Lúcia Alô, JN Lá em Bardo Grande Aqui no meu corpo ainda tem vestido o ser Minha boca ainda tem gosto do beijo ser Se abrir meu coração duvido não achar você Pisando Pisando Magoando Me fazendo sofrer Maldita Eu odeio Queria nunca mais se ver Expulsar De dentro Do peito Livra de você Liberta Meu corpo Sai fora Que eu quero viver Com outra pessoa Não posso carregar você Bora, 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 Catarina Alô, Robertão E a marca dela é Bola, bora, 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 bora Forró Forró No canto da Bahia Aqui no meu corpo ainda tem vestido o ser Minha boca ainda tem gosto do beijo ser Se abrir meu coração duvido não achar você Pisando Magoando Me fazendo sofrer Maldita Eu odeio Queria nunca mais se ver Expulsar De dentro Do peito Livra de você Liberta Meu corpo Sai fora Que eu quero viver Com outra pessoa Não posso carregar você Bora, bora, dedão Na percussão Campa, papai Essa vai pro meu amigo Lom L.S. Locação de Pilos Futebol Clube Camaleão E a marca dela é Bola, bora, bora, bora Forró Forró A Bruta da Bahia Tenho medo Do seu beijo Outra vez me destruir Como antes Eu fiquei Desandei louco por ti Deus me livre Vem pensar Outra vez tô carente Se não for Pra ficar Pra sempre Comigo aqui Essa boca Que foi o veneno Esses lábios Que levam Tudo de mim Formou tempestade Nos meus sonhos Balançou Balançou Sacudiu Teu amor Dentro de mim Alô galera do Maracoro Galera do Fazenda Saco Alô galera do Marreca Velho Alô galera do Silva Alô galera da cabeça Sai daí Tenho medo Do seu beijo Outra vez me destruir Como antes Eu fiquei Desandei louco por ti Deus me livre Vem pensar Outra vez tô carente Se não for Pra ficar Tá sempre Comigo aqui Essa boca Que foi o veneno Esses lábios Que levam Tudo de mim Formou tempestade Nos meus sonhos Balançou Sacudiu Teu amor Dentro de mim Essa boca Que foi o veneno Esses lábios Que levam Tudo de mim Formou tempestade Nos meus sonhos Balançou Sacudiu Seu amor Dentro de mim Essa boca Que foi o veneno Esses lábios Que levam Tudo de mim Formou tempestade Nos meus sonhos Balançou Sacudiu Seu amor Dentro de mim Vamos agradecer a Deus Por mais um trabalho concluído Obrigado meu Deus Essa banda Toca de Alô Eu tenho medo de voltar contigo E repetir de novo O que você me fez Pra viver com você Desse jeito É melhor ir embora Logo de uma vez Canalha Você não presta Que eu sei Canalha Quer me Utibriar Cansei Se você acha que vai bagunçar Comigo outra vez Meu coração Não vai ser mais um idiota Tenho topete pra você Pensa me machucar Fazer o que você Quiser fazer Meu coração Pra você já Trancou a porta Quero a distância De você E quando me vê por aí É bem melhor fingir Que não me vê E agora convida Nosso amigo Wagner Moura Forró Barulho bom Pra fazer isso é com nós Deixa comigo Jorge Alô Daniel Bala com o barco do forró Eu tenho medo De voltar contigo E repetir de novo O que você me fez Pra viver com você Desse jeito É melhor eu ir embora Logo de uma vez Canalha Você não presta Que eu sei Canalha Quer me iludir Me arcansei Se você acha que vai bagunçar Comigo outra vez Meu coração Não vai ser mais um idiota Tenho topete pra você Pensa me machucar Fazer o que você Quiser fazer Meu coração Pra você já Trancou a porta Quero a distância De você E quando me vê por aí É bem melhor fingir Que não me vê Oh, delícia Eu gostei assim, ó Valeu, Balacubá do forró Sucesso Valeu, Wagner e Moura Tamo junto E essa vai pra Zera Popular João Tunes E a marca dela é Bandida Você deixou meu coração na mão E me mandou sumir Da sua vida Cai no poço Um mar de solidão Mas eu cheguei no fim Quando fiquei sem você De paixão quase morri Hoje você quer voltar Mas eu superei de ti Pode chorar, pode sofrer Pode implorar que eu não vou te querer Me magoou, me fez sofrer Saiba que eu tô nem aí pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar que eu não vou te querer Me magoou, me fez sofrer Saiba que eu tô nem aí pra você E agora convido nosso parceiro Toninho Danadinho Pra fazer essa com a gente Vamos embora, garoto Bora cantar, Jorge Bora, Daniboy Balacubá, com o forró E Toninho Danadinho Destranca, menino Vai Bandida Você deixou meu coração na mão E me mandou sumir Da sua vida Cai no poço Um mar de solidão Quase cheguei ao fim Quando fiquei sem você De paixão quase morri Hoje você quer voltar Mas eu superei de ti Pode chorar, pode sofrer Pode implorar que eu não vou te querer Me magoou, me fez sofrer Saiba que eu tô nem aí pra você Pode chorar, pode sofrer Pode implorar que eu não vou te querer Me magoou, me fez sofrer Saiba que eu tô nem aí pra você Valeu, Jorge Valeu, Daniboy Balacubá, com o forró Obrigado pelo convite Sucesso, meus amigos Valeu, Toninho Danadinho Tamo junto Alô, Regis e Reginaldo Lá em Chique Chique, Bahia Alô, Adriano Brito Meu amigo Fábio Leite E a marca dela é Balacubá, com o tolo Forró Forró Bruta da Bahia Solidão Dá um tempo e sai de mim Deixa o meu amor voltar Pra ficar comigo aqui Solidão Vai embora Por favor Sai por essa porta agora Vai buscar o meu amor Vai Conta pra ela Diz como eu estou Diz que eu não vivo mais sem teu amor Diz que eu não sou feliz Por causa que você me derrubou Diz que eu estou aqui a te esperar Que ninguém vai ocupar seu lugar Diz que eu estou ruim E vou morrer se você não voltar Moraliente É Dilma E Yane Solidão Dá um tempo e sai de mim Deixa o nosso amor voltar Pra ficar comigo aqui Solidão Vai embora Por favor Sai por essa porta agora Vai buscar o meu amor Vai Conta pra ela Diz como eu estou Diz que eu não vivo mais sem teu amor Diz que eu não sou feliz Por causa que você me derrubou Diz que eu estou aqui a te esperar Que ninguém vai ocupar seu lugar Diz que eu estou ruim Diz que eu estou ruim E vou morrer se você não voltar E vou morrer se você não voltar E essa vai pra Paula Cardoso Quando eu não tinha nada Quando eu não tinha nada você não me quis Passava longe e empunava o nariz O vaqueiro sem nada você desprezou Mas dessas adeus Mas dessas adeus o vaqueiro estourou E essa é pro vereador Graças a Deus o vaqueiro estourou Graças a Deus o vaqueiro estourou Tô rico e milionário Tô rico e milionário Tô rico e milionário E minha fazenda tem um milhão de gado Tô rico e milionário Tô rico e milionário Graças a Deus o vaqueiro está estourado Quando eu não tinha nada você não me quis Passava longe e empunava o nariz Um vaqueiro sem nada você desprezou Mas dessas adeus o vaqueiro estourou E essa vai pra Jean e Terrui lá em Boa Vista Era eu e minha solidão Acompanhado com o desejo de ficar com você Um vaqueiro velho sertão Não tinha nada Só tinha o sonho de casar com você E só desprezou Eu me dava bola Passava longe e nunca me olhou A página virou O mundo dá voltas Graças a Deus o vaqueiro estourou Tô rico e milionário Tô rico e milionário E minha fazenda tem um milhão de gado Tô rico e milionário Tô rico e milionário Graças a Deus o vaqueiro está estourado Quando eu não tinha nada você não me quis Passava longe e empunava o nariz Um vaqueiro sem nada você desprezou Mas dessas adeus o vaqueiro estourou Quando eu não tinha nada você não me quis Passava longe e empunava o nariz O vaqueiro sem nada você desprezou Mas dessas adeus o vaqueiro estourou Tô rica e milionário, tô rica e milionário Minha fazenda tem um milhão de gado Tô rica e milionário, tô rica e milionário Graças a Deus o vaqueiro tá estourado Tô rica e milionário, tô rica e milionário Minha fazenda tem um milhão de gado Tô rica e milionário, tô rica e milionário Graças a Deus o vaqueiro tá estourado Bora, bora Júnior, bora Michael, galera do Vereda Sacão Depois que descobriram que o marzinho é fazendeiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Depois que descobriram que o marzinho é fazendeiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Alô, Bailson e Odete, pega ele Colei no baile ontem com meu traje de raqueiro Tava tocando funk, cheguei dançando no piseiro Ninguém desconfiava que o estourado sou eu E a da de rã em mim, o paredão também é meu Mas a notícia corre aos poucos, foi espalhando Foi só ficar sabendo, só vi a negra encostando Depois que descobriram que o marzinho é fazendeiro As pia senta só quer quicar no raqueiro Depois que descobriram que o marzinho é fazendeiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Só quer quicar no raqueiro Só quer quicar no raqueiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Só quer quicar no raqueiro A mulherada só quer quicar no raqueiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Só quer quicar no raqueiro Depois que descobriram que o marzinho é fazendeiro A mulherada só quer quicar no raqueiro A mulherada só quer quicar no raqueiro Vai ter que engolir Eu vou frear o meu cavalo Eu vou frear o meu cavalo Na casa dela Hoje ela vai ter que engolir Vai saber que eu estou sofrendo por ela O vaqueiro vai se destruir Ela veio o estrago Ela veio o estrago Ela me causou O vaqueiro O vaqueiro também tem coração O vaqueiro também tem coração O vaqueiro também tem coração E derruba o apoio E sofre de amor Ela veio o estrago O que ela me causou Oドン dele Eu vou gritar pra ela ouvir O mando dele O baqueiro eu vou bater até abrir Hoje ela vai ter que engolir Os sintomas da minha paixão Vai saber que vaqueiro também sente amor Vaqueiro também sente paixão Que vaqueiro também corre Sangue nas veias Vaqueiro também tem coração E derruba boi e sofre amor Ela veio estrago, ela me causou Ela veio estrago, ela me causou Ela veio estrago, ela me causou Se a sua filha se casar comigo, o senhor tá abonado, doutor O senhor passa o mês inteiro contando e não conta, meu garoto Eu tenho casa na praia, tenho loirão num braz Prédio lá no centro, tenho fazenda em Goiás Ou sou de gasolina, tenho supermercado pra casar com a sua filha Eu sou o Brasil, o bonado, doutor Eu te mostro a minha placenta, doutor O senhor não conta, meu garoto, doutor O seu diploma na cidade tem preço Mas eu vou comprar nenhum reboque que eu transporto o meu cavalo Se a sua filha se casar comigo, o senhor tá abonado, doutor O senhor passa o mês inteiro contando e não conta, meu garoto Se a sua filha se casar comigo, o senhor tá abonado, doutor O senhor passa o mês inteiro contando e não conta, meu garoto Alô, Vinícius Produçor Toma no piseiro, toma no piseiro, papai Alô, JP Olha a gente aqui trancados no quarto outra vez Quebrando juras combinadas que a gente fez Juramos se cair na amizade e nunca mais fazer O amor gostoso que eu só sei fazer com você O nosso combinado era ficar naquele dia pra onde acabou Mas e se eu não consigo ficar perto de você e não fazer amor? O nosso combinado vai ficar na amizade e nunca mais O nosso combinado era ficar naquele dia pra onde acabou O nosso combinado era ficar naquele dia pra onde acabou Vou arrancar a sua roupa e vou quebrar a jura e outra vez E agora eu convido nosso amigo Janisson, o refinado no forró Pra fazer essa com a gente, beleza? Valeu Jorge, valeu Daniel, vai lá com o palco do forró e refinados Olha a gente aqui trancado no quarto outra vez Quebrando juras combinadas que a gente fez Juramos se cair na amizade e nunca mais fazer O amor gostoso que eu só sei fazer com você Feito carne e unha fomos feitos no bruto Obra de um artista somos feitos pó, bora e fogo Melhor colorir a amizade e voltar a fazer O amor gostoso que eu só sei fazer com você O nosso combinado era ficar naquele dia pra onde acabou Mas é que eu não consigo ficar perto de você e não fazer amor O nosso combinado vai ficar pra outro dia pois hoje não dá Vou rasgar sua roupa, vou quebrar a jura e outra vez te amar O nosso combinado era ficar naquele dia pronto e acabou Mas é que eu não consigo ficar perto de você e não fazer amor O nosso combinado vai ficar pra outro dia pois hoje não dá Vou rasgar sua roupa, vou quebrar a jura e outra vez te amar Música 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 Alô galera do São Gonçalves, tamo chegando Fala com o daca ao vivo papai Música Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Fica comigo não me diz que não Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Sou seu apaixonado e você é minha paixão Música Música Você ficou em mim, foi na primeira vez Foi lá na vaquejada que por ti me apaixonei Lá da arte bancada e longe eu avistei Perdi o boi na faixa quando eu parade fiquei Me fez sentir amor, me fez sentir paixão Você chegou mandando no meu coração Me fez sentir amor, me fez sentir paixão Você chegou mandando no meu coração Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Fica comigo não me deixe não Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Sou teu apaixonado e você é minha paixão Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Fica comigo não me deixe não Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Sou teu apaixonado e você é minha paixão Música Bora, bora dona Alice, passo alegria E toda a galera da passagem Música Você ficou em mim, foi na primeira vez Foi lá na vaquejada que por ti me apaixonei Lá da arte bancada e longe eu avistei Perdi o boi na faixa quando eu parade fiquei Me fez sentir amor, me fez sentir paixão Você chegou mandando no meu coração Me fez sentir amor, me fez sentir paixão Você chegou mandando no meu coração Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Fica comigo não me deixe não Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Sou teu apaixonado e você é minha paixão Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Fica comigo não me deixe não Seu vaqueiro sou eu, vem aqui Sou teu apaixonado e você é minha paixão Nil, é esse bar, é esse cara de mais Música 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 Chega de tardezinha, vou de volta pra roça Soltar as capingueiras, olhar os bois nas cordas Apartar os viseus, depois solto o cavalo Aí volto pra casa e sigo na vida de galho Uou, 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 uou Isso todo dia é o meu trabalho Uou, 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 uou Essa correria, essa vida de galho Uou, 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 uou Isso todo dia é o meu trabalho Uou, 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 uou Essa correria, essa vida de galho Uou, 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 uou Isso todo dia é o meu trabalho Uou, 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 uou Essa correria, essa vida de galho Bora, bora, Josemar Paredão, Camuí, papai Pando 220, não E lá em casa é briga todo dia A mulher me acusando que eu estou na putaria O meu vizinho pra ela fofocando Inventando pra ela que eu não tô trabalhando De sol a sol, dia e noite, noite e dia Até escravo no chicote eu tô entrando é perucano Mas desse jeito eu não vou aguentar Vou pegar minhas coisas ainda que vou me mandar Já me cansei dessa vida bandida Vou lá pro cabaré Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Já me cansei dessa vida bandida Vou lá pro cabaré Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Cuida, cuida Alô, Ju Alô, Nayel E toda a galera do bebedor Vamos embora, menino E lá em casa é briga todo dia A mulher me acusando que eu estou na putaria O meu vizinho pra ela fofocando Inventando pra ela que eu não tô trabalhando De sol a sol, dia e noite, noite e dia Até escravo no chicote eu tô entrando é perucano Mas desse jeito eu não vou aguentar Vou pegar minhas coisas ainda que vou me mandar Já me cansei dessa vida bandida Vou lá pro cabaré Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Já me cansei dessa vida bandida Vou lá pro cabaré Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Já me cansei dessa vida bandida Vou lá pro cabaré Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Já me cansei Procurar uma rapariga Fazer tudo que ela me acusa todo dia E vou rasgar dinheiro no cabaré com a jovinha Cuida Luan Parei da loura Alô Micael Amo no 220 Meu patrãozinho E a marca dela é Bola pro barco do nosso Rola Bruta da Bahia 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 Abertura